A gente fala agora de outro problema que infelizmente acontece com frequência no nosso país, mas raramente é denunciado, divulgado ou punido. Luana Teófilo é pós-graduada em linguística. Ela foi constrangida e demitida por denunciar um caso de racismo que sofreu na empresa em que trabalhava. Segundo Luana, as empresas têm um código branco, ou seja, você tem que se enquadrar nos padrões brancos para ser tolerado dentro das instituições. A reportagem é de Michele Gomes. Luana é mestre em linguística pela Universidade Sorbonne, no Velho de Paris, e graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela estava em período de experiência como desenvolvedora de negócios numa multinacional de marketing e relações públicas em São Paulo. Ela conta que desde que entrou na empresa foi discriminada. Eu trabalhava nessa empresa, me dava muito bem com as pessoas, eu ouvia esses pequenos comentários, mas eu também entendia que era uma forma de comunicação. Já na minha primeira semana, o chefe, o meu gerente, para fazer um treinamento, ele falou que eu não passava de uma negrita, que para as pessoas lá fora eu não passava de uma negrita, que eu tinha que me provar. A situação ficou insuportável para Luana depois que fez tranças no cabelo. O visual incomodou o gerente e principalmente a presidenta da empresa. E chegou o dia, ela tinha ficado um tempo fora, quando ela voltou, no primeiro dia ela olhou, conversou numa boa, quanto tempo demora, normal. Chegou no dia 14 de setembro, ela veio, era umas seis da tarde, e diante de todos os meus colegas, ela já veio vindo de longe, olhando para mim feio. Eu estou lá trabalhando no computador, ela veio, parou na minha frente e falou, eu não vou aguentar, eu vou falar, tira isso. Eu falei, hã? Eu fiquei tipo um segundo assim que o mundo parou, ela tira isso, tira isso, gesticulando assim. Indignada, Luana fez um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais. Ela também exigiu da matriz da empresa, nos Estados Unidos, uma retratação da atitude da presidenta, que nunca foi feita. Um mês depois da denúncia, Luana foi demitida por baixa performance. Para finalizar, no dia 20 eu fui despedida, o RH me chamou com esse gerente, e eles falaram, olha, por questão de performance a gente não vai efetivar o seu contrato. E eu falei, é mentira, vocês estão sendo formais, você vai ser acompanhada para fora. Eu falei, oi? É, procedimento da empresa. Então, em 2016, uma mulher preta foi escoltada para fora de um escritório, na frente da empresa inteira. Em nota, a empresa PR Newswire afirma que repudia qualquer tipo de intolerância e preconceito e que dedicou todos os esforços para elucidar o episódio, que está devidamente esclarecido. Luana, no entanto, não se deu por satisfeita. Criou esta página no Facebook para compartilhar sua história e denunciar a discriminação. É muito importante eu citar a página Eu, Empregada Doméstica, não sei se você conhece, que também é uma página de relatos criado por uma mulher que é chamada de Preta Rara, eu não sei o nome dela. E essa página, os relatos das empregadas que me empoderou, mesmo eu estando numa situação diferente. Lendo os relatos das empregadas, aquilo me empoderou como trabalhadora. Porque ali, nessa página, você vê que a escravidão nem começou a acabar ainda, nem começou. Porque as mulheres pretas continuam sendo escravizadas dentro das casas. Então, aquilo me empoderou para criar esse modelo de página, receber os relatos e não só poder contar a minha história. E é uma catarse, porque eu desabafo, as pessoas desabafam para mim. Às vezes, a pessoa nem manda um relato. Ela só quer falar, meu, eu sei o que é isso, eu sei o que você está passando, já aconteceu isso e isso. Ela só quer falar, meu, eu sei o que você está passando, já 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 está passando.